Olá pessoal, eu sou a professora Jéssica. Hoje a gente vai dar uma introduzida, a gente vai introduzir um pouquinho a respeito do que vai ser tratado no Autoestudo 1 e a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Martin. Bom pessoal, a Associação Americana de Martin, ela tem uma definição que é uma definição amplamente aceita dentro da área e vai definir o Martin como, enquanto uma atividade, atividade conjunto de instituições e processos de criação, comunicação, entregas e trocas, relacionamento, que tem valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Dessa definição, acho importante a gente destacar dois conceitos chaves, que é a noção de troca e a noção de valor, né? Eu imagino que deve ter várias vezes que vocês foram comprar um determinado produto e aí vocês entraram numa loja, tinha dois produtos similares e um deles provavelmente era muito mais caro, né? Dependendo da tua perspectiva. O que que acontece? Vão existir determinados clientes que vão chegar lá e vão olhar esse produto que para você estava caro e vão achar que estava, na verdade, barato. né? E isso vem de um lugar que é trabalhado dentro do Martin e essa criação, essa percepção de valor, né? Em bens e serviços. E mais do que isso, Martin existe porque a gente precisa ter uma noção de troca, né? Eu tenho um relacionamento. Então vamos pensar no contexto das instituições privadas, né? Das empresas. Eu vou ter uma situação de troca quando? Quando você, a partir do momento que consome um determinado produto ou serviço, esse produto ou serviço ele soluciona um problema da tua vida ou satisfaz um desejo que você tem e em contrapartida a troca é efetuada pela contraparte monetária, né? Pelo valor que você está pagando por esse produto. Então, em relação à definição, a definição da Associação Americana de Martin é uma das mais aceitas em relação ao entendimento do que é o Martin. Principalmente quando a gente está pensando no contexto das instituições privadas. Mas nossa disciplina se chama Martin Sociedade e ela faz parte, né? Do curso de administração pública e a gente precisa também trazer o Martin para questão social, né? Trazer ele para aplicação na administração pública. Aqui eu trago, né? Uma diferença. Então, quando a gente fala do Martin tradicional, né? A partir dessa visão da empresa privada, então o Martin ele vai ter um papel importante na integração das relações sociais e das trocas que se fazem presentes nessas empresas, mas também em empresas que não têm fins lucrativos, instituições públicas também, como o serviço de saúde, instituições públicas, a própria universidade pública e assim por diante. E o marketing social, por sua vez, ele diverge um pouquinho do marketing tradicional que o foco normalmente é a venda de um determinado produto ou serviço. Por quê? Porque ele vai estar pautado por atividades que vão buscar descrever uma determinada causa, uma determinada ideia, ou seja, o marketing social ele vai estar diretamente relacionado àquelas atividades na qual a gente tem implementação e programas, né? Voltados para a aceitação de uma determinada prática ou ação social. Beleza? Nesse sentido, pessoal, o que seria o marketing social? O marketing social, aqui eu trago uma definição que o Neves vai abordar, que ele vai falar assim, ó, o marketing social ele costuma englobar atividades que visam transformar comportamentos ao utilizar avanços nas tecnologias de comunicação e o marketing tradicional. Então, o que que acontece? O marketing social, ele vai ter esse viés, né, direcionado à implementação, a uma influência em relação a atitudes, comportamentos e práticas sociais, mas ele vai utilizar dos conhecimentos lá do marketing tradicional que é usado na empresa para esse outro fim, né? Em vez de eu, vamos dizer assim, né, pensar na venda de um produto ou serviço, eu estou pensando, na verdade, na divulgação de uma determinada ideia, tá? E aí o Neves, ele também vai falar assim, ainda, né, o marketing social ele pode ser conhecido por outros nomes, né, no sentido da, dessa aplicação dentro das organizações. Então, ele pode estar pautado na ética empresarial, na responsabilidade social, nas atividades que vão tratar da empresa cidadã e, basicamente, o objetivo dele é construir uma imagem positiva a respeito de uma organização, né, de uma instituição na mente dessas pessoas. Então, é promover uma ideia, né? E nesse sentido aqui eu trago, para a gente fechar essa introdução ao autoestudo 1, o objetivo de marketing, então, no setor privado, quando a gente pensa nisso, o objetivo é maximizar o lucro, né? Como? Vendendo um produto ou um determinado serviço. Agora, quando a gente está falando da aplicação do marketing no setor público, o objetivo não vai ser esse, afinal, a gente não tem a venda de um produto ou serviço ali. Qual que vai ser, então, o objetivo? É essa maximização do prestígio, da reputação da gestão pública, que normalmente são expressos em termos de interesse. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu preparei para você. Sigo à disposição nos canais de comunicação do Mudo. Tchauzinho! Tchau!